Salve povo da poesia, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e na segunda-feira, próxima segunda, a gente retorna às atividades aí depois de um mês e alguns dias de férias. Aproveitei bastante, li menos do que eu esperava que iria ler, mas descansei muito, né? A gente tá vindo aí com a mente leve nessa parte de poesia pra começarmos nossos encontros aqui. Tô aqui com a coirinha do lado, ninguém tá vendo, mas tá aqui, garrafinha que ela brinca, né? E o vídeo de hoje, pra gente começar muito bem, obrigado os nossos encontros, né? Prazer que a gente tá voltando. É sobre recebidos, nosso anjo poético atacou novamente e nos enviou livros, né? Eu tenho aqui dois pacotes que a nossa querida amiga Tiaia Tavares nos encaminhou pra gente poder dar continuidade aos nossos encontros. E eu falei pra Tiaia, quando eu recebi, eu vou abrir junto com o pessoal, como a gente sempre tem feito, pra que todos possam também ver o que a Tiaia nos encaminhou nesse seu trabalho incansável, né? De poder nos auxiliar na divulgação de poesia. Obrigado, Tiaia, mais uma vez. Tá muito bem embalado, né? Tem pacote dentro, pacote fora. Ainda bem que eu trouxe aqui também uma tesoura, tem aqui do lado. Então vamos lá, vamos começar na Abril dos Livros. E aí, como é que foi esse tempo de silêncio? Conseguiram ver vídeos antigos aqui do canal? Conseguiram aproveitar? E eu aproveitei minhas sérias. Não viajei, né? Devido à Covid, mais um ano em casa, de férias. Mas tudo bem, tá valendo. Primeira caixinha, vamos lá. O avesso das coisas, aforismo, de Carlos Drummond de Andrade. Grande Carlos, da Companhia das Letras. Mais um livro, As Vivências Elementares, Lindolf Bell, editora Contemporâneas. Meu grande Lindolf Bell, poeta catarinense. Minha inspiração aqui por palavras. Temos aqui, Bolsonaro, genocida. Pandemia de Covid-19. Está aqui, publicado por, 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 por. Não tem aqui, não vou tirar do plástico ainda, né? Mas, mais um livro aqui que a gente recebe. Polêmico. Conversa de Morango e outros textos cheios de graça, com ilustrações de Fido Neixe, Companhia das Letrinhas, Carlos Drummond de Andrade. Para a gente poder trabalhar aí também um pouquinho com as crianças de 5 a 105 anos. Esse livro aqui, Mundo Barbie, Denise Duhamel, editora Jabuticaba. Também enviado pela nossa querida Tiaia. Continuando aqui, a Tiaia sempre exagera na mão. Se ela mandasse um livrinho já, estaria ótimo. O Método Albertine, de Anne Carson, editora Jabuticaba. Tem mais um livro que a Tiaia nos envia. Poesia Contemporânea em Santa Catarina, organização de Silveira de Souza. Editora Garapu Vu, literatura catarinense. Está aqui na mão também, para a gente poder trabalhar nos nossos encontros, para vocês conhecerem um pouquinho da poesia catarinense. E, por último, nesse pacote aqui, que tempos são estes? De Adriene Ritch, editora Jabuticaba também, enviado pela Tiaia. E é uma boa pergunta, né? Que tempos são estes? Eu deixei, larguei vocês aí no período de férias, só com a pandemia, final da pandemia, e a gente volta com a pandemia e com uma guerra aí entre Rússia e Ucrânia, e que a gente espera que essa guerra termine logo, né? Sem maiores consequências para o mundo. Afinal de contas, todas as guerras afetam o mundo inteiro. Continuando aqui, no outro pacote que a Tiaia nos enviou, também tem um monte de livro aqui. Vou soltar aqui, para a gente poder mostrar para vocês. Vamos lá. Carlos Drummond de Andrade, Receita de Ano Novo, Companhia das Letras. Grande Drummond. Bom, mais livro por aí. Opa, veio a cartinha aqui da Tiaia. Depois eu leio, depois eu vejo ela. Código das Águas, Lindolf Bell, da Global Editora. Mais um livro do Lindolf, aqui na nossa mão. E eu tenho até uma... Esse eu vou abrir, o outro do Bell também, porque a Tiaia, quando me enviou, ela disse que iria me mandar esse do Bell. E realmente aqui está. É um livro autografado, foi autografado por uma outra pessoa, para Nelly Novaes Coelho, que transvei o poema e o célebre, o beijo fraterno assinado Lindolf Bell. Eu, toda vez que recebo um livro aí, que tem a dedicatória a outra pessoa, eu já leio com o meu nome, né? Para Marcos Antônio Terras, que transveu o poema e o celebra. Muito obrigado, Tiaia. Obrigado, Lindolf Bell. Está fantástico. Meu primeiro livro autografado do Bell, e se eu não me engano, esse aqui também. Deixa eu abrir ele, As Vivências Elementares. A Tiaia me disse, que ia mandar dois livros autografados do Bell para a gente. Eu esqueci de desligar a internet, tá? Então, vocês estão aí ouvindo as mensagens chegando. E está aqui, ó. Parismenia Quarai, irmã de claras manhãs e sombras, de viver e conviver, beijo afetuoso, Lindolf Bell. Cara, fico feliz demais com esse. Tiaia, tu não sabe o presente que você me dá ao enviar esses livros aí, com a dedicatória do Lindolf. Não é pra mim, mas passa a ser. Carlos Drummond de Andrade, nova reunião de 23 livros. Tiaia, você. Aqui tem alguma poesia, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, José, Arroz do Povo, Novos Poemas, Claro Enigma, Fazendeiro do Ar, A Vida Passada Limpo, Lição de Coisas, A Falta que Ama, Mãe, Pureza do Branco, A Paixão Medida, Boitempo 1, Boitempo 2 e Boitempo 3, Viola de Bolso, Verso e Prosa, Discurso de Pramavela e Algumas Sombras, Corpo, Amar-se, Aprende Amando, O Amor Natural e Firewell. Isso aqui é a obra toda do Drummond, em um livro só, obrigado Tiaia. E mais um do Drummond que eu já vi aqui, deixa eu soltar a fita que está nele, prendendo aqui, bem preso inclusive, Tiaia embalou bem, né? Cuidado todo que ela tem com a gente, com os livros. E aqui está, O Jardim, Textos de Carlos Drummond de Andrade e Companhia das Letrinhas. Olha que capa linda. Cara, lindo demais. E aí está, nos enviados da nossa querida Tiaia para a gente aqui no nosso canal, para podermos compartilhar poesia. E aqui eu tenho a cartinha da Tiaia, sempre muito gentil, muito carinhosa com a gente. Deixa eu ver. Fortaleza, 6 de dezembro de 2021, foi a data que ela enviou, pela primeira vez, porque acredite, essas encomendas foram enviadas no dia 6, ou um pouquinho depois, e não chegou. Aí passou, virou o ano, e a Tiaia entra em contato comigo, dizendo assim, Marcão, teus livros voltaram, não sei o que houve, regressaram aqui, mas eu estou enviando hoje de novo. Cá estão, chegaram depois, e ela diz assim, querido Marcão, que delícia ter acompanhado mais um ano de palavras, suas declamações, entrega, a trabalho tão lindo de difusão poética. Lindolf Bell estaria orgulhosíssimo. Ainda que as coisas em nosso país estejam muito longe da normalidade, já podemos comemorar a vacinação e as eleições que se aproximam. Sinta-se livre para usar ou não os livros que mando de presente ao Palavra. Sei que a demanda sobre você está grande. Conte sempre comigo. Beijos da sua fã, Tiaia. E a Tiaia, cara, ela é uma figura. Vou ter que conferir isso aqui, Tiaia. Ela ainda me manda aqui um cartãozinho da Mega da Virada. Com os livros. Ela fez... Ah, Tiaia, você não tem explicação. Fantástico. Se a gente tivesse ganho, a gente ia comprar uma Kombi, encher de livro e sair rodando a princípio a nossa região, depois do Estado e depois do País. Mas eu acho que se eu tivesse ganho na Mega da Virada, Tiaiaia, o primeiro local que eu iria visitar com toda a certeza de Kombi, cheia de livros para a gente poder conhecer e divulgar poesia, seria Fortaleza. Pode ter certeza disso. Ela me mandou aqui. Eu vou guardar com muito carinho. Carta e o bolão aqui da Mega da Virada. Vou conferir. Vai que tenha dado alguma coisinha aqui para a gente poder fazer uma festinha junto com vocês. Gente, é isso. Nosso primeiro vídeo desse ano, oficialmente, é esse encontro para dizer que estamos voltando, estamos regressando. Não gravei nenhum vídeo ainda para a semana. Vou ter que definir o que eu vou gravar. Li pouco durante as férias, mas descansei muito e eu acho que está valendo. Também é necessário esse momento de descanso, esse momento de repouso. Aproveitei muito ficar em casa, junto com a minha esposa, junto com a Corinha. E agora é a hora de retornarmos aos nossos encontros de poesia. Não sei ainda se será diário, devido à demanda de tempo. Eu pretendo e quero manter diário os encontros de poesia. E sejam eles gravados em casa, no nosso cenário, na nossa estante, que está começando já a ficar pequena graças a vocês. Mas a gente vai se encontrar, sim. Segunda-feira, uma hora da tarde. A partir da uma da tarde, a gente vai estar por aqui fazendo esse trabalho tão gostoso que é compartilhar poesia com vocês. Fiquem bem, é bom demais poder reencontrá-los e até o nosso próximo encontro, aí sim, com poesia. Valeu, beijo grande e aproveitem bem aí o final de semana. Amém.